Música Olá, esse aqui é mais um vídeo do Hyperdrive Tutoriais e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como assistir seus filmes e séries na melhor qualidade da Netflix. Faz um tempo que eu descobri que a Netflix coloca diferentes limitações em diferentes navegadores do seu computador. E aí, conforme qual navegador você assiste, o seu filme ou série fica com uma qualidade diferente. A Netflix oferece três planos, sendo eles o básico, o padrão e o premium. No básico você não tem acesso aos vídeos em alta qualidade, no padrão você já tem acesso aos vídeos em alta definição, e aí é o 720 e 1080p, e ao premium você tem acesso ao ultra alta definição, que seria o 4K. Porém, como eu disse, cada navegador tem sua especificidade. Consultando aqui a central de ajuda da Netflix, você pode ver ali que o Google Chrome e o Mozilla Firefox vão até 720p. Enquanto isso, o Microsoft Edge e o Internet Explorer conseguem ir em resoluções maiores. Então, se você assiste suas séries vendo ou pelo Google Chrome ou pelo Mozilla Firefox, e tem o plano ou padrão ou premium, pode ser que você não esteja assistindo seus filmes e séries na melhor qualidade. Eu, como utilizo o Windows 10, gosto muito do aplicativo da Netflix mesmo para o Windows 10. Ele é um aplicativo bem bacana, acho que ele funciona bem, tem as configurações mais importantes. Então, quando eu assisto alguma coisa, eu geralmente assisto por esse aplicativo. Você pode baixar ele utilizando a Microsoft Store. E nos navegadores, você pode utilizar duas extensões. No Google Chrome é o Netflix 1080p, e no Mozilla Firefox é o Force 1080p. Eu vou deixar o link dessas duas extensões aqui na descrição. Basta você instalar essas extensões, e aí ele já vai automaticamente forçar essa melhor resolução para o seu navegador. Talvez você nem tenha prestado atenção, ou nem se importa tanto assim com a qualidade, mas eu tenho olhos treinados para ver quando a resolução está mais baixa, e aí sempre era um incômodo assistir a série nessas resoluções mais baixas. Eu não sei como isso funciona no caso das Smart TVs ou celulares. Se existe uma maneira de forçar, ou se ele vai sempre pela melhor exibição. Vou tentar pesquisar sobre isso, e se eu descobrir alguma coisa, eu trago para vocês. Mas até lá, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo aqui, deixar um comentário dizendo se você assistia numa qualidade menor, e também inscreva-se no canal para mais vídeos como esse aqui. Esse foi mais um vídeo do HyperDev Tutoriais, e tchau, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON